Cheguei pra área no esconderijo Brasil e Sérvia Quem vai ganhar esse bolão sou eu 4x0 pro Brasil E aí, qual carinha que falta? Faltou carinha agora É, agora sou eu Por enquanto eu tô comendo Eu tô nervosa, quando eu fico nervosa eu como Porque na verdade eu quero ganhar o bolão Tá gostoso, sushi rão, delícia Brasil, temos um bolão Tá rolando um bolão, minha aposta é 3x1 pro Brasil Vou ganhar Sentente de futebol? Pra caramba Quem é um zagueiro? Pra caramba Zagueiro é quem fica na Saga Então Thiago Silva é zagueiro Não Aeeeee Acertei Aeeeee Tá fechação? Uhum Tem que ver também com o seu O meu esquema tá aqui que tá filmando, tá? O goleiro tá aqui no gol Tá, tá Brasil Que é verde Porém Se esse jogador veio correndo e cruzou aqui e ele tá atrás da linha da bola, não há impedimento O que você tá fazendo no caso? Abençoando, não viu a moça do México que abençoou os jogadores? Vocês ganharam no jogo que ela fez isso Ela abençoou todo mundo E aí ó Agora não vai passar mais Vai Titi Olha lá, um monte mais de vermelha, se você contar com 3 amarelas Olha lá, vai Neymar Vai pra frente Corpo Tantão Mesão na lombar, o Marcelo, hein O Marcelo saiu, não entrou nenhum No Brasil Ninguém conta Tu acha que alguém conta a jogadora antes de entrar no campo? Ninguém conta Bota massa Mata 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 A tampa ativa da enfiada Olha o Paulinho chegando na grande área Vem o goleiro, ele toca por cobertura Gol 3 a 1 3 a 1 2 a 0, hein gente Acabou já Mirela achou o técnico da Sérvia Gatinho Então ela vai fazer uma chamada de vídeo com o técnico A gente vai, a gente tem um tempinho Tá no intervalo Agora ele tá dando um expor lá nos jogadores dele e tal Vai pegar o celular Vamos lá Ele quer ver os meios Vai lá Tá chamando Tá chamando Meu amor, se esse homem me atender eu não sei nem o que que eu faço Sei o que que eu faço se esse homem me atender, eu não sei Vou ser preso Mirela, você tem que pensar aqui em um momento agora em inglês Desestabilizar o técnico da Sérvia Entendeu? Então assim, muita sensibilidade Atentão, atentão Eu queria dizer aqui ó Que no time esconderijo a gente fez um time aqui Nossa técnica é Amanda Doren É a técnica do time aqui A gente tá indo bem Muito bem, fizemos um bolão aqui, eu apostei no 3 a 1 Então assim, eu estou torcendo pra ter um gol da Sérvia Mas mais 2 do Brasil Por que que você tá gostando pra ter um gol da Sérvia? Pra eu ganhar o bolão Pra eu ganhar o bolão, é evidente Meu bolão é 2 a 1 Assim, apesar de eu ter muita fé na minha seleção Eu acho que a seleção quando ela fica muito empolgada e fica bem Ela dá o mole dela Aí vai dar o mole dela, vai sofrer um gol Mas vai fazer dois, já estamos aí num caminho Só finalizar, só finalizar Quanto isso estou ganhando, né? 1 a 0 Primeiro tempo acabou Mas eu abro mão do meu prêmio, da caixinha de bombom Pra gente fazer mais gols Não diminui a caixinha de bombom, não É, não diminuiu É um caixão de bombom Eu abro mão do meu caixão de bombons, entendeu? Eu aposto no 4 a 0 Aposto no 4 a 0, entendeu? Abro mão da minha caixa de bombom pra Tata ganhar caixa de bombom Eu aposto no Neymar na garra brasileira Que é o sofredor Que vai ganhar sofredor É, 4 a 0 aposto aqui, ó Brasil Eu fico muito nervosa um gol só não Muito nervosa Vamos falar de bolão, não é mesmo? Eu apostei 3 a 0 Brasil Como vocês podem perceber Temos o primeiro gol Eu acredito Neymar vai fazer dois E vou perder o bolão Porque o Coutinho fazer um vai ser 4 a 0 mesmo Ou seja, todos nós concordamos que o prêmio vai pra Tata Bota o meme Obrigada Eu acho que tá bacana Tá bom Entendo muito de futebol Eu acompanho muito Neymar Neymar tá legal Eu acho que o time tá um pouco preguiçoso Entendeu? Eu acho que ele tinha que avançar um pouco mais Fazer uns toques de bola um pouco mais rápidos, entendeu? Abrir um pouco pra direita Porque a gente perdeu a esquerda O Marcelo tá lesionado Então a gente não tá com um bom desempenho pela esquerda Então acho que a gente tem que explorar um pouco a direita Então eu tô achando que tem pouca gente no banco da Sérvia Entendeu? Tô achando esquisito Tô tentando fazer umas contas Pra ver se tá certo Concordo com a técnica Amanda Acho que tem muito vermelho Acho que ninguém contou quanto os jogadores da Sérvia tem em campo Porque quando eu vejo assim aberta a imagem É muito vermelho e pouco amarelo Mas não tem problema A gente tá ganhando mesmo assim Só vi que Marcelo machucou Mas tô achando o time O Neymar um pouco Jogando um pouquinho mais pra frente Fora isso não tem muita coisa mesmo Vamos ao segundo Estão fazendo uma análise O gol foi quantos minutos? 25, 20? Alguém lembra? 30 e... Não, depois de 30 30 e... Entendeu? Amanda já... Tatiana Também não vai rolar muito apertado Segundo tempo Brasil fazer um gol em negócio de Sérvia Fazer também não vai fazer Guiaz 5% de chance Acho que tem uma pequena chance Mirella 8,5% de chance Vai garota É... Tatá Aproximadamente 40% de chance Vou botar a minha Por quanto falta Pra contar 1,5% 1,5% 1,5% Enfim O resto que sobra é o meu Até então a gente não tá fora Tá 1 a 0 Você tá dentro Eu tô dentro Porque não teve mais gol Não teve ainda gol 2 a 1 2 a 1 Super implosível Também acho Não tô entendendo isso A gente super entende de futebol A gente tá aqui fazendo várias análises É verdade Eu fui eleita técnica Então acho que isso Tiro de canto É a mesma coisa que tiro de canto? Não, tiro de canto e escanteio Tiro de canto é a mesma coisa que tiro de meta? Não posso responder pra pergunta Porque se for a mesma coisa que tiro de meta Tiro de meta é do goleiro E o escanteio é do outro time pra você que vai ali Tiro de canto e escanteio são a mesma coisa Você consegue dar o nome de 5 jogadores da seleção? Consigo Por favor O Marcelo, que saiu 1 O Neymar 2 O Alisson, que é o goleiro 3 Decorou o goleiro E o... aquele menino O... 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 Amanda tá soprando ali, ó Oi? Vai na merda O Felipe Coutinho Felipe o quê? Felipe Coutinho Felipe Coutinho Aqui ó, olha pra mim E o Jesus Você pode fazer de novo? 2 4 5 5 5 5 3 4 3 No momento, Yaya está à frente do bolão. Estamos com 30 minutos do segundo tempo e eu preciso de 10 minutos para um gol. Para mim e para essa aqui, faltam dois. 4-0, 4-0! 4-0, pô! Neymar Brasile. A gente pode perceber, tem pessoas que entendem de futebol e pessoas que não entendem de nada mesmo. Amanda já tinha sido eliminada quando o Brasil fez o segundo gol. A gente tem a Tatiana aqui, que eu não sei porque veio nesse evento, porque afinal colocou... Com licença, porque estou gravando. Afinal, colocou o país adversário fazendo um gol. Então, sumariamente, a Tati também foi eliminada. Temos aqui a Mirella, que estava muito otimista, achando que ia ter uma tarde bastante emocionante com 4 gols. Também apostou aqui em um gol da Sérvia, viajou. A gente risca a Mirella aqui, ficou com a carinha triste aqui. Carinha triste. Aqui temos a Tatá, que eu achava... Eu até, inclusive, torci para esse resultado de 4-0, que acho que Neymar merecia fazer dois gols. Vamos riscar aqui, Tatá Tomazinha. Também não foi dessa vez, Tatá. A gente tentou. Gabriela foi mais forte acima do resultado. Achou que Neymar ia fazer um gol só e um Carinha não quer. Não. Também não. Então, como a gente pode perceber, nós temos, claramente, uma vencedora que foi em busca dos 3 pontos, chamada Yasmin Campbell. E ai, 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 ai. Como vocês preferirem. E a grande vencedora que ganhou uma caixa de bom gol. Ai, muito bom, muito obrigada. Bacana, ganhei. O que é isso? Perdi o bolão. Eu achei que Neymar fosse fazer gol, mas Neymar não fez. Por quê? Bruna está de volta ao Brasil. Isso é muito sério. Rede Globo, libere. Bruna Marquezine para segunda-feira Brasil e México. Não deu pra gente no bolão. Não deu? Não deu pra gente no bolão. Quase deu pra gente no bolão. Mas o que importa... O que importa... É que o quê? É que o quê? É que o quê? O Brasil ganhou. O Brasil ganhou. E mais uma coisa. A gente faz de barriga cheia. Foi uma delícia. Eles mandaram um barcão, assim, pra gente. E as coisas gostosas. A gente comeu até morrer, assistindo o jogo. Foi incrível. Foi incrível. A gente até perdeu o inicinho do jogo, que eu estava muito bom. É, eu achei muito incrível o gol do Neymar. Xuxirrão. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, galera. Beijo, beijo. Não esqueçam de se inscrever e curtir esse vídeo. Um beijo. Obrigada.